Com o início do governo Lula, o Brasil tenta se inserir novamente no grande debate internacional, em especial nas intermediações, que o Brasil sempre foi muito vitorioso nas suas tentativas. Começa agora JBR News. O presidente Lula iniciou, não só nesta semana que acabou, mas principalmente no início do seu governo, uma retomada do Brasil como um país de inserção internacional. O que Lula deseja com isso? Ele deseja justamente voltar ao protagonismo que o Brasil já teve. Ele, como líder experiente, que já governou o Brasil há 20 anos, tenta justamente nessas últimas viagens colocar o Brasil nesse ponto. Não é isso, Rudolfo? É isso. Até um pouco, vamos dizer, vamos combinar, que pode ser até um pouco pretencioso da parte do Lula, o que ele está propondo fazer. Quer dizer, está querendo virar o grande promotor da paz mundial e isso pode ser um pouco pretencioso. De qualquer jeito, né, Alexandre? Ele reinseriu o país nesse debate internacional, o que tem um lado positivo. O Brasil estava muito fora dessas questões. Mas ele está querendo propor, falou isso, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a esse respeito. Quer levar essa posição na conversa que vai ter com o presidente da China, Xi Jinping, na segunda quinzena de março. Já conversou isso com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Já conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron. O Lula quer criar um grupo de países que discuta a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Ele quer que países que hoje estão mais neutros nessa disputa façam parte desse grupo. Então falou da própria China, falou da Índia, falou da Indonésia. É uma coisa meio complicada, porque, por exemplo, China e Índia fazem parte, com a Rússia e o Brasil, do BRICS. Nessa coisa do BRICS, os países todos do BRICS, menos o Brasil, que está um pouco mais distante, têm se alinhado mais à Rússia, a começar, claro, pela própria Rússia. Mas essa tem sido a posição da China, tem sido a posição da Índia e mesmo da África do Sul. Enfim, é uma discussão um tanto quanto complicada essa que o Lula quer tomar. E, na avaliação de muitos analistas internacionais, é só, talvez, no sentido mesmo de botar o país de novo nesse diálogo das nações. Eu penso, Rodolfo Lago, que o presidente Lula tem todo o mérito e a condição de colocar o Brasil neste cenário internacional, até pela história que ele tem e pelo conhecimento que se tem dele no resto do mundo. O que eu vejo é a questão da política interna. Se o presidente ficar muito preocupado e ser o grande líder internacional e esquecer de cuidar de casa, do quintal de casa, ele vai acabar sendo engolido. Eu vejo, Rodolfo Lago, um Congresso Nacional que não é tão pró-governista quanto se imagina. É um Congresso Nacional muito negocianista, ou seja, quer saber como fazer para aprovar o governo e o governo, para ser aprovado, vai ter que dar anacos desse poder. Este Congresso tem, junto a ele, um componente que é de uma vitória apertada do presidente Lula. E ainda tem um vice-presidente, eu não estou fazendo intriga aqui, que nunca foi das hostes petistas. Portanto, o cenário para o presidente Lula deve ser de maior preocupação, assim penso eu, com o cenário nacional do que com o cenário internacional. Também acho, também acho, concordo com você. Realmente a gente precisa olhar para dentro da nossa casa e não olhar, talvez, tanto para fora. Mas, enfim, o Lula acabou de voltar de uma viagem internacional. Vamos ver o que acontece agora nesses períodos em que ele vai estar aqui dentro do país. Ele faz viagens agora, essa semana, ao Nordeste, vai retomar obras. Então, vamos ver se ele vai ser capaz de fazer esse equilíbrio entre as duas coisas. Porque você tem razão, o Lula herdou um país numa situação complicada, a economia estagnada, uma série de questões a serem observadas. Não tem, de fato, um Congresso tão favorável assim, porque ele é um Congresso de maioria mais conservadora. Então, realmente, essas coisas todas precisam ser observadas e é preciso encontrar esse equilíbrio. Ele precisa ver se ele vai encontrar. Eu acho que a pacificação do Brasil começa aqui dentro. Antes da gente tentar a pacificação lá de fora, tem muita coisa para pacificar aqui dentro. Mas aqui a gente chegou ao final deste conteúdo de hoje. Já agradecendo a você e a sua audiência e lembrando, essa semana, muitas análises e muitas notícias. Muito obrigado. Boa semana para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.